Então, gente, agora eu já fiz compra, tudo, né? Eu fiz umas comprinhas aqui, ó. Eu fui na Séfora, fui em Galeope e fui em Natamiela. E eu vou... não sei, agora é cinco pra meio-dia? Eu não sei se eu como alguma coisa, sabe? Estou... é como fala, é como fala, estou agora pensando o que eu vou fazer. Posso tomar alguma coisa, mas é que eu não queria comer nada, sabe? Porque eu preciso emagrecer. Eu vou fazer assim, eu vou pra casa agora e... Meio-dia agora. Agora é meio-dia, né? Eu vou andar mais um pouquinho. É, acho que eu vou andar mais um pouco ali. Depois eu vou sair, né? Então, e aqui, ó, eu saí agora daqui e agora eu vou entrar de novo, porque... Porque ainda é muito cedo, né? Ficar fazendo uma horinha aqui. Ficar olhando as coisinhas ali. Né? E é isso aí. E... Eu gostei de ter vindo aqui, sabe? Achei muito bom. Tem um... tem essa tal de Zara, que é a brasileira da Vaz, sabe? Eu não gostei muito dessa... dessa loja Zara. Achei um pouquinho a roupa, um pouquinho, sabe? Hum... muito cara e não é um pano muito bom. Então, pensei... eu achei isso. Agora a Sephora, eu gostei da Sephora. Achei da... Gostei, comprei coisa ali. Adorei. Né? Sephora, sim. E... Eu vou entrar de novo, porque... Não sei... Ó, sabe o que é bom aqui na Itália, gente? Porque... Você pode trazer o seu cachorrinho aqui. Isso que é legal. Isso é muito bom, sabe? E eu gosto. Eu gostaria de trazer um cachorrinho aqui. Porque... Aqui... Eu já fiz o meu cabelo. Acabei de fazer o meu cabelo aqui, sabe? Aquela... Naquela... Aquele cabeleiro é chamado provoste. Né? Fiz o meu cabelo ali. E agora... Não sei o que eu vou fazer. Eu sei se eu vou comer alguma coisa. Pensem em comer alguma coisa, né? Vejamos. O que tem de bom aqui. Eu queria comer alguma coisa assim, mais... Que não seja muito, sabe? Coisinha... Não, eu queria alguma coisa muito forte, hein? Ah, é uma coisa que eu vou tomar alguma coisa. Grossante, bonitinho, sabe? É uma coisa que eu vou tomar. Eu vou comprar alguma coisa pra tomar. Não, não, eu vou. Eu gosto de beber água, e um suco natural, e um suco de nada, de oranje, de oranje. Como é? Aquilo é natural, né? É, natural. Agora eu vou beber um suco natural. Esse? Sim. E ela vai fazer tudo aqui, olha que bem, tudo docito. Vou pagar agora. Cinquanta. Um. Olha o jeito. Será que eu tenho forno? Penso que não tenho forno. Eu tenho coisa de forno? Quatro? Não. Se não tenho, eu tenho só. Não. Valeu. Agora, eu dou depois o foco. Agora, eu dou depois o foco. Um. Graças. Um. 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 Um.